o bizarro bark hoje nós vamos fazer o desafio comer ou vestir nestes sacos há vários tipos de comida depois de vermos o que está dentro deles vamos ter de decidir se o comemos ou se o vestimos vamos começar fixe a sardinhas está bem despeço a salata na minha cabeça é um cheiro de velho a chatele e ajuste a chatele e volta a tirar tivés de sorte boa bolo sabes mais o ovo de peixe ainda pior do que sardinhas cobertura não eu fiz isto de propósito o que não não eu nunca eu nunca falava está a fazer cara de culpada é verdade foi ela obrigada por estar aí e subscreva o nosso canal adeus o bizarro bark no disney chanel